Música 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 Na esquina, esperando no passar Faz uma, faz hora da matina Vamos queimar tudo é Esperando pra chegar Pra balançar o seu porém Pra você que te lembrar Cacho, cachorra, sou gatinha Não adianta se esquivar Vou soltar a minha fé Eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha Não adianta se esquivar Vou soltar a minha fé Eu boto o bicho pra pegar Puxa os abraços no ouvinho Pude o pule pra frente Vem devagarinho Não adianta se esquivar Sou cachorra, sou gatinha Eu boto a maluquinha Eu boto o bicho pra pegar Não adianta se esquivar 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 Toda motinha, as compôs, lutas, perda linha Toda motinha, as compôs, lutas, perda linha